Bem, voltamos com o terceiro e último bloco do programa Univale Vestibular 2011, falando sobre o curso de Ciências Biológicas. Professora, como é que está o campo de atuação aqui em Valadares? O mercado de trabalho está aberto aos estagiários, eles já saem contratados. Lá fora também, como é que está a situação do mercado, a realidade? Então, o aluno tem que ficar muito atento, porque o que está mais acontecendo é o índice de concurso, concurso público. Agora mesmo vai ter o concurso estadual, vai ter concurso para professor. Então, o mercado, com certeza, eles vão sair, eles não podem sair diretamente empregado ou não. Ou eles podem vir a fazer uma especialização, batalhar para um concurso público ou mesmo sair para dar aula em escolas particulares. Mas, o mercado vai absorvê-los. Eles estão fazendo também muitas pesquisas de campo aí, os alunos. A gente já falou aqui com relação ao FMG, outras, o FMG mesmo, por falar disso. Eu acho que sim, eu acho que eles buscam, eu acho que eles ficam correndo atrás agora. Eu acho que eles ficam só mesmo fazendo aquela pesquisa, né, para onde que eu vou, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou seguir. Então, eles sempre, às vezes a gente vê eles conversando com alguns professores. Então, eu acho que eles estão buscando isso, sim. Como é que é? Eles estão pesquisando mesmo? Eu vou conversar agora com quem não conheceu, com a Bruna. Tem a Bruna, a gente vai conversar também depois com a Cristiane Marques. Bruna e Cristiane Marques. Como é que está? Você está pesquisando o campo aí, no que você quer atuar? Eu já tenho uma área, assim, pré-determinada, né? Eu gosto da área da educação. Eu tenho os meus amigos que gostam da área da pesquisa, também gosto. Mas eu vi que o curso, quer dizer que eu não vou me limitar só a área da educação, mas é uma área que eu gosto. Você pode trabalhar nas escolas, você tem contato com os alunos. Eu tive esse contato nos meus estágios. E isso influenciou para que eu quisesse aprender mais e mais, né? E eu gostei muito do curso de Ciências Biológicas por isso, por causa do LEC. Eu aprendi a lecionar, aprendi tudo sobre Biologia, se eu quiser seguir uma linha de pesquisa. A gente já viajou muito, a gente fez várias visitas técnicas, que a gente pôde, às vezes, na sala de aula, teoricamente, né? Você vê e você fica imaginando, aí eu pude presenciar projetos como o Projeto Tamar, projetos como o Parque Estadual do Rio Doce, que você vê ali o trabalho de biólogos ativos. Então, eu achei, assim, um curso que me enriqueceu muito, tanto profissionalmente como pessoal também. Você falou na questão de professor, de dar aula aí. Isso. Você já está pensando em fazer agora uma especialização, terminando o curso? Eu penso em trabalhar primeiro, a gente primeiro tem que adquirir uma experiência na sala de aula. A gente, desde o terceiro período, eu tenho feito meus estágios na sala de aula, tenho gostado. As escolas têm recebido a gente com muito carinho. E eu penso fazer, sim, especialização para dar aula, tanto na escola, faculdade, né? Porque eu acho que o professor, ele, de todos os profissionais, ele é um dos mais importantes, porque a gente não é nada sem ter passado por um professor. Ok, vou pedir agora você passar para a Cristiane Marques. E você, Cristiane, como é que você está aí no curso de Ciências Biológicas da Univale? Você já trabalha na área? Já tem algum tipo de experiência? Como é que está a expectativa aí, você que vai formar logo? Bom, eu não estou trabalhando ainda não, né? É só nos estágios mesmo que são obrigatórios, são da grade curricular. Mas, quando eu decidi por Ciências Biológicas, é justamente por ser um curso tão amplo. Então, eu ficava encantada com tantas possibilidades que você tem dentro dessa área. E eu me interesso pela área de pesquisa, apesar de estar fazendo um curso de licenciatura meio contraditório, mas eu tenho interesse de seguir a vida acadêmica como professora universitária. Então, as professoras aqui presentes são exemplos para mim, como outros que dão aula para a gente. Mesmo entrando na pesquisa, fazendo mestrado, doutorado, eu tenho interesse de voltar. Eu gosto da vida acadêmica, da sala de aula. Não necessariamente professor do Estado, ensino médio, fundamental, mas voltado mais para curso superior, que é o meu interesse. Saí daqui, tentar o mestrado e tentar voltar, né? Ingressar novamente na universidade. Ok. Professor Loremal, eu conversei com outros alunos de outros cursos aqui da universidade, também conversei com professores e coordenadores egressos, e eu estou vendo que o mais comum aqui são os alunos de Ciências Biológicas seguirem carreira acadêmica. Como é que é isso aí? Vocês que falam para eles na sala, olha, vão seguir aí, ou vocês estão orientando ou não? Como é que dá? Não, não, eu acho que isso é perfil do curso. O curso de Ciências Biológicas, ele te dá essa oportunidade, porque ele vê isso, né, de poder buscar mais, de querer mais, de seguir. Então, isso faz parte do curso. E, ou seja, e os alunos vendo os professores, tendo essa vivência, então é um referencial também, né? Mas isso é perfil do curso. É, porque eu gostaria de cumprimentar o seguinte, por exemplo, como os alunos falaram dos exemplos que ele segue dos professores, né? A Lorimar fez a licenciatura, o bacharelado, eu fiz o bacharelado e licenciatura. Então, assim, independente de você seguir pesquisa, como a Cris quer, ou da área acadêmica, de ser educador, como a Bruna colocou ali, o biólogo, ele tem essa possibilidade de fazer os dois, ele pode fazer os dois. A gente pode dar aula, como é o interesse da Cris, de dar aula em uma universidade. O biólogo licenciado pode? Pode, porque ele vai sair da graduação, ele vai fazer um mestrado, e ele pode ingressar na universidade, qualquer universidade, para dar aula. dentro daquela linha de pesquisa, daquela linha que ele se especializou. Então, essa é a grande vantagem do nosso curso, porque não é que a gente fique ensinando os meninos, assim, moldando para eles irem seguir a parte de educação. É porque o curso, nós temos esse perfil, independente de ser no colégio, ou de ser na universidade, ele tem essa oportunidade de dar aula. É lógico que na universidade ele vai dar menos aula, ele vai se dedicar a outras coisas. E no estado, ou no município, ele vai dar mais aulas. Então, isso depende da oportunidade e do caminho que ele quiser seguir, né? A professora se inscreveu para adicionar também. E na universidade, além dessa oportunidade de adicionar, você está inserido na pesquisa, na, vamos dizer assim, comunidade científica, né? Científica, é isso. Então, isso é importante. E os alunos veem isso, né? Essa busca dos professores. Então, isso também serve como referencial. Voltando um pouco ao assunto, a gente estava falando de acesso ao laboratório aqui antes. Os alunos aqui já conhecem a estrutura da Univale. A gente também tem o Museu de História Natural aqui da Univale. E até, para a gente que é jornalista, já também tem um contato com ele, que ele fica exposto ali. Teve alguns dias que ficou exposto ali para a gente ver. Como é que é o trabalho aí com o Museu de Arte Natural? Algumas pessoas chegam lá, ficam um pouco assustadas. Elas chegam, ficam assustadas, que tem uns bichos empalhados lá. Como é que é isso aí? Como é que vocês trabalham? Tem um trabalho muito interessante. O Museu de História Natural, ele ficava associado ao CEAM, que é o Centro de Educação Ambiental, em convênio com a Prefeitura. Só que foi, venceu esse convênio, então a Univale trouxe, vai ser montado o museu, voltar a funcionar aqui. Por enquanto, esse material fica guardado e a gente expõe nos eventos. Então a gente está sempre expondo nos eventos, levando para escolas quando necessário. E esse trabalho é feito, muito desses materiais é feito pelos próprios alunos nas aulas práticas. Eles fazem esse material, todo aquele material empalhado, os materiais que ficam conservados em formol, grande parte daquele material é feito pelo aluno, pelo nosso aluno dentro do laboratório. Complementando também a questão do laboratório, quando a Soraya falou da questão do laboratório, é importante colocar que o nosso aluno, ele vai para o laboratório às vezes sem ter um vínculo nenhum, nem de estágio, nem de bolsa, nem de monitoria. Às vezes ele vai pelo interesse, pelo interesse na área. Ele já começa a pensar assim, ah, eu gosto de planta. Mas esse contato já ajuda muito também. Isso, então ele fala assim, eu gosto de planta. Aí, professor, eu posso trabalhar com a senhora no laboratório? Então a gente abre a possibilidade dele trabalhar ali. Então a gente dá uma atividade, pede, a Soraya trabalhou comigo, tem outros alunos aqui que trabalharam com a zoologia e assim vai. E os alunos vão tendo, eles têm esse livre acesso nos laboratórios. Isso é muito importante, porque isso vai ajudá-los a escolher a área que eles querem. Vai ajudá-los a direcionar mais o caminho que eles vão seguir. Porque por ser muito ampla, você sai da graduação, se você não moldar isso aí dentro da graduação, você sai assim, ah, meu Deus, eu vou fazer o quê? É planta, é bicho, é... Você entendeu? Então fica muito solto. E nós já damos essa oportunidade, porque o aluno já vai ter contato com o laboratório de micro, com o laboratório de zoologia, e nosso curso tem todos os laboratórios da área biológica. O aluno que passa pelo curso de ciência biológica da Unival, ele vê todos os laboratórios da área biológica. Todos os laboratórios necessários para o bom conhecimento da biologia, eles têm essas aulas nos laboratórios. E isso é uma grande oportunidade para o aluno formando para o futuro biólogo. Eu queria só complementar em relação aos laboratórios, que hoje a gente está com equipamentos de altíssima qualidade, no laboratório de imunologia, que é a citometria de fluxo que tem aqui agora, que vai abrir um leque enorme para os nossos alunos, para pesquisa aqui. O laboratório de biologia molecular que está sendo implementado, então é uma outra vertente do curso. Então, assim, são N oportunidades que o nosso aluno tem, de estar inserido no mercado, no caso, enquanto educador, e também na pesquisa. É um profissional bastante versátil. Gente, o nosso tempo está acabando aqui. Eu quero agradecer os alunos que vão formar agora também, desejar sorte a eles, ao nosso mestrando aqui também. Agradecer as professoras, a professora Ivana Cristina, coordenadora, doutora em ciências biológicas, professora mestre também, doutoranda em ciências biológicas, Loura e Maviana. O programa Univale Vestibular 2011 fica por aqui. A gente tem um novo encontro para falar sobre um novo curso aqui da Univale. Univale Vestibular 2011 fica por aqui.